Fala, meus povos! Tudo bem com vocês? Olha, até que enfim, quem apareceu por aqui... Desapareceu sem deixar recados, sem nenhum mais e menos... Estou definitivamente triste com você, Manudã! Meu povo, acontece! Às vezes nem é porque eu quero, e sim pela correria do dia! Mimui! Mas já estou de volta e não precisa mais de ter esse chororô! No vídeo de hoje a gente vai fazer um ovo da Páscoa! Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim Um ovo, dois ovos, três ovos, assim... E neste exato momento vai sair eu e minha velha pra comprar os ingredientes... Ah, que velho! Vem de novo, se for mulher! Zona, zona, zona! Agora eu e minha querida mamãe vai sair pra comprar os ingredientes do ovo de Páscoa! Mais uma coisa, antes de começar o vídeo eu vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal pra ajudar a nós! Dar uma fua se incentivar a fazer mais vídeos como esse! Já deu like? Já se inscreveu? Então bora pro vídeo! Meu povo, chegamos aqui no centro da minha cidade e vamos comprar o chocolate pra o ovo de Páscoa! Agora vamos comprar o que é leite condensado pra fazer o brigadeiro! Porque o nosso ovo vai ter brigadeiro! 6 reais! Deixa pra lá! Acabamos de comprar forminha aqui numa loja geral disso! Vou até dar uma mostradinha pra vocês! Eu comprei de 250 gramas que graças a Deus eu sou gordinho, mas não guloso! Olha lá ó, comprando essa daqui ó! Achamos confetezinho que a gente vai precisar pra decorar o ovo! O resto dos ingredientes eu tenho em casa, então eu não preciso comprar, então a gente se vê em casa! Cheguei! Quebrou! Vou falar a verdade, não tem nem o que quebrar aqui! Bom, isso daqui a gente já pode deixar de lado o recheio e a decoração também, porque agora a gente vai fazer a casca do ovo! Que são os 3 chocolates... Então, não tá trouxendo brincadeiras à parte, mas eu comprei essas 3 barras aqui ó! Porque é a quantidade certinha pra fazer o ovo! Enquanto isso eu coloquei a água pra ferver ó! Que nem é borbulhão tá! Mas quando ela ferver a gente vai fazer o banho-maria, que vocês vão ver daqui a pouquinho quando a água ferver! Pelo enquanto que a água ferve a gente vai ter que quebrar um pedacinho pra derreter mais fácil! Todas essas 3 barras aqui! Lembrando, o recheio, que o chá lavei minha mão, tá? Pronto! Agora sim, a água já ferveu! Agora a gente vai pegar ela e trazer pra lá, pra nossa mancadinha, pra poder derreter o chocolate! E ó, agora sim! Pronto! Pronto! Pai muito cuidado! Pronto o que? Meu Deus do céu, eu sou uma farsa na cozinha! Crianças que forem fazer, por favor pedem a ajuda dos seus pais, pra vocês não se queimarem! Agora a gente vai ter que esperar o chocolate derreter! Vamos ter que mexer bem devagarzinho pra água não transbordar! É... Eu já falei pra vocês que eu sou uma farsa na cozinha! Não, não! Tinha tudo pra dar certo! Mas adivinha, hein? Eu não vou nem falar o que parece! Tô muito nervoso, o chocolate não deu nada certo na hora de derreter o negócio ficou uma pedra! Mas como eu sou brasileiro e brasileiro não desiste, eu vou ter que comprar aquelas barras grandes, sabe? Mais comum pra ovo de páscoa mesmo! Cara, eu sou muito zoiudo, só porque eu achei que o chocolate ia ficar mais gostoso! Dois mil anos depois... Agora eu parei até de palhaçada! E bora cortar isso daqui! Pera aí! Aviso! Crianças, peçam ajuda para seus pais! Pronto, assim tá bom! Agora o método é diferente! Em vez de banho maria, vai ser banho microondas! A cada 30 segundos a gente vai tirar e mexer o pouco! Então liga, vai! Olha lá, passou 30 segundos, a gente dá uma mexidinha assim, ó! Mexeu bonitinho, manda por mais 30 segundos! A gente tem que fazer isso até ficar totalmente homogêneo! Desse jeitinho! Aê! Olha como que tá lindão, ó! Ai, meu Deus! Agora chegou a hora que eu tava mais curioso pra testar essa forminha aqui, ó! Pelo que eu entendi, tem que tirar esse siliconezinho e colocar o chocolate até essa medida! Não sei se dá pra ver, mas é uma medida aqui, ó! Que tem que colocar o chocolate e depois pressionar tudo! Vamos ver! Toma aí, mais um pouquinho! Mais um pouquinho! Mais um pouquinho! Assim! Assim já tá ótimo! Na medida certinho, rapaz! Agora coloca a forminha de silicone assim! E vem com a outra e pressiona por cima! Desse jeitinho assim, ó! Bem bonitinho! Ah, rapaz! Agora é só mandar pra geladeira! Coloca aqui, ó! Que lembradíssimo! E... Fecha! Por enquanto que a casca do ovo está na geladeira até pegar o ponto, nós vai fazer o brigadeiro que vai dentro do ovo de colher! A primeira coisa do nosso brigadeiro é que a gente tem que acrescentar uma colher de manteiga ou margarina! Depois você coloca uma caixinha de leite condensada todinha! Para não desperdiçar o restinho de chocolate que a gente deixou aqui, que sobrou da casca do ovo, a gente vai adicionar no brigadeiro também! A gente é reaproveitador em pó! Agora com duas colheres de chocolate em pó, o chocolate que você tiver aí, você adiciona na receita! Se não for você adicionar esse chocolate aqui, você pode adicionar umas quatro colheres, tá bom? Agora ligue o fogão no fogo médio e mexa até pegar o ponto de brigadeiro! Meu povo! E o ponto é esse aqui, ó, do brigadeiro! Simples e fácil! Manteiga, chocolate em pó e leite condensado! Brigadeirada pronta, ó! Agora a gente vai mandar pra geladeira também, porque se a gente for colocar isso quente no ovo, derrete na hora só! Na hora só? O que que eu falei? Mande pra geladeira e deixa aí uns 30 minutos! Alguns momentos depois... E agora é a parte mais top do vídeo, que é montar o ovo! A primeira coisa que a gente vai fazer é desenformar o ovo! Colocar aqui bem bonitinho! Será que... É perceptível que teve algumas falhas aqui, mas não tem problema! Não, o que importa é o sabão! A gente tem que tirar bem devagarzinho pra não quebrar o chocolate! Rapaz! A gente esquece dessas partes! Eu nem vou ficar mexendo muito pra não quebrar e ficar feio! Agora a gente vai adicionar logo o brigadeiro! Ai, que coisa linda, cara! Vamos adicionar tudo, rapaziada! E deixar bem lindão! O objetivo é cobrir tudo, tá? Ai, meu Deus! Tá ficando muito lindo! Agora eu vou adicionar os confetinhos pra ficar mais bonito! Agora é só vindo, ó! E esse é o nosso bebezão! Pera aí, que não tá completo não! Agora sim! Colocar a colherzinha aqui do lado! Agora vai dar as duas confetas que caíram! Só a gente colocar em cima de nós! Ai, meu Deus! Agora, literalmente, chegou a parte mais importante do vídeo! Deixa o like! Tchau, 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 tchau!